A noite de domingo do 5º Banana Fest começou com Ciranda, Anderson Cirandeiro, uma das maiores e melhores cirandas do Nordeste, lá da Mata Norte de Pernambuco. Esteve aqui ano passado e repetiu a dose porque o pessoal gostou. Boa noite, Anderson. Boa noite, é um prazer voltar a Mendes, né? É uma vila que a gente aqui é muito bem recebido pelo povo, né? E cantar ciranda, chegar aqui e ser bem recebido como sempre, é muito liguei pra gente também, que faz pro popular. Qual a diferença da tua ciranda pras outras? Olha, cada um tem a sombra de cantar, de fazer a poesia também. Eu vim de uma escola de Zé Galdino, né? Já busco fazer uma coisa parecida com a dele, mas com um pouco do meu toque também. Também tem Jô Limoire com uma pegada mais forte, né? A gente é um pouco mais compassada, um pouco mais... Com aquela melodia de forró, sabe? De pagode, coloca no meio da serena também. Tenta inovar um pouco mais, sem fugir da tradição, né? Rejuvenescer o estilo. Isso, isso. Com muito cuidado porque a gente tem o medo de ferir a tradição. Mas a gente pode também modernizar, né? Acompanhar aí o mundo moderno e fazer uma coisa parecida Não só com a Zé Galdino, mas com a Jô Limoire, uma mistura de tudo, né? Aí incluir o forró e a ciranda nessa mistura fica muito bom. Claro, é um medo de ferir a tradição, mas tá certo. Essa mistura de músicos, de instrumentos que você tá aí Que toda ciranda não tem isso tudo também. É, hoje nós temos lá na região da gente, né? Temos Mestre Bi, temos Domingo Canarinho. Bi traz um pouco da tuba também, né? Lembrando muito Sibra com a Floresta. Eu já trago o naipe do metal, o trio certo, que é o trompete, o pistão e o saxofone. Acho que o trio perfeito, que casa aquela casadinha. Fazer o simples, mas com um pouco de inovação. Mas eu sempre manter a tradição do naipe, que é o sax, o trompete e o trombone. Você já estudou a ciranda de Lia, que é internacionalmente conhecida? Lia é a rainha da ciranda. Lia, pra gente, é mais do que referência, né? É a matriarca da ciranda, até porque ela é uma ciranda de praia, diferente da nossa. Mas que levou o nome da ciranda junto com o Baracho, pra fora do país, né? Inclusive, contatei agora uma novidade, que ela vai estar no CD da gente novo. A gente fez um projeto de Fulcultura. Se for aprovado, né? Já passou por uma etapa. For aprovado, vai vir aí no São Miguel, participação de Itamaracá. Quem sabe aí um disco novo. A gente percebe que você consegue envolver as pessoas, a juventude, os idosos. A sua ciranda é muita roda, e roda grande, né? Será que esse toque, por ser ainda muito jovem, cantando um estilo de raiz, que não é muito normal e que causou admiração nas pessoas? É bom, quando você chega na cidade, você tenta falar com o público cantando também, né? Eu sempre gosto de descer do palco, dançar com o pessoal, sempre dar atenção a todo mundo. O artista, ser um povo não é artista, né? A gente pretende, sem fazer esse trabalho de humildade, manter os pés no chão, descer a Deus por tudo também, né? Pelo talento que a gente consegue demonstrar trabalhando, mas sem esquecer da humildade, né? Desse trabalho coletivo com o povo. Porque o povo é quem diz, né? A boca que fala que você é bom, pode dizer que você é ruim também, né? Então, é aquilo que eu digo, você conseguir chegar, digamos que é o prestígio que você consegue manter hoje, é mais fácil chegar na fama. O ruim é manter, né? Se manter lá. Então, o meu medo é chegar lá em cima, né? Se o dia chegar lá em cima, cair, não. Tem que manter a mesma humildade, a mesma pensamento de positividade. E trabalhar com o povo, né? O povo é quem faz a ciranda fluir. A lei Rouanet, Paulo Gustavo Aldi Blanc, te beneficiou? Claro que sim, né? A gente tá... Eu tenho um produtor hoje cultural, né? Sérgio Melo, né? Junto com o Siba também. A gente tem um trabalho muito massa. A gente consegue fazer projeto da Leile Rouanet, da Aldi Blanc também. Quer dizer, a gente procura sempre se conectar com essas pessoas, né? Você não consegue fazer um trabalho sem ter um produtor, né? Por isso tem que ter uma produção pra poder lhe produzir, buscar projeto pra você. É muito importante isso. E hoje nós temos uma geração muito boa, né? Chegando aí, não tem só Anderson Miguel. Nós temos hoje mestre Bi, tem mestre Canarinho, tem o Nailson Vieira, da minha cidade, que tá cantando muito bem também. Quer dizer, a gente tem uma safra boa de artista popular. Você, por ser jovem também, você também é mestre de maracatu, né? É. E você canta ciranda. O maracatu é uma coisa tradicional do carnaval, a ciranda é uma coisa tradicional dos festejos juninos. Mas você parece que vive com a agenda de contratos cheia o período todo do ano, né? Que bom, que bom, né? Maracatu é onde começou tudo, né? Eu sou grato demais ao maracatu porque foi todo o início, né? E também canto forró, né? Também canto sertanejo, canto os bares também, faço shows. Tem uma banda, né? A banda forronejo. E a gente consegue assimilar as três coisas, assim, tipo, dividir, né? Digamos, dividir o pão pra três coisas. Claro que sem negar de onde eu vim, que é o maracatu, depois vem a ciranda, depois vem o forró. Eu sempre mantenho isso. Eu sou muito grato a Deus, primeiramente, e é o maracatu por tudo isso que vem acontecendo na minha vida como artista. Porque o maracatu foi toda a base e é toda a base para o sinal mesmo.